Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ex-técnico do Flamengo assume comando de equipe da Série A. Troféu da Série A Rio. Mano Menezes é o novo técnico do Internacional. A equipe gaúcha confirmou no fim desta terça-feira a contratação do experiente treinador. Seu acordo com o Clube Colorado é válido até dezembro. O técnico chegou a um acordo com os dirigentes do Internacional e terá como principal objetivo melhorar o desempenho da equipe. Esporte Clube Internacional. Arroba SC Internacional. April 20, 2022 aos 59 anos. Mano Menezes chega ao Inter para substituir o uruguaio Alexander Kassik Medina. O antigo treinador não conseguiu acumular bons resultados. Foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e teve um mau início de Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Apesar da intensa relação com o Grêmio, clube em que foi campeão da Série B e bicampeão gaúcho, Mano Menezes já havia trabalhado no Inter nas categorias de base. Em seu currículo, o técnico gaúcho acumula três títulos da Copa do Brasil, 2009, pelo Corinthians, 2017 e 2018, pelo Cruzeiro. Mano também passou pela Seleção Brasileira, entre 2010 e 2012, e comandou Flamengo e Palmeiras. Seu último trabalho no futebol brasileiro foi no Bahia, em 2020. Após deixar o clube tricolor, o treinador partiu para a Arábia Saudita, e liderou Alameda Nasrara em 2021. Por lá, ficou por apenas 16 jogos, totalizando cerca de cinco meses no cargo. O primeiro compromisso de Mano Menezes à frente do Internacional será no sábado, às 19h, no Maracanã, diante do Fluminense, pelo Brasileirão. Os comentários não representam a opinião do jornal, e são de responsabilidade do autor.